Ó gente, começou a função cedo, 5 horas da manhã, agora já sou neto, já sou vovô de 4. É, esse bebezinho aqui, deixa eu ver esse bebezinho, mas de coja, é a cara do pai, o pai é todo assim ó gente, é todo assim listrado, é um baita de um gatão que eu já vi, nasceu 4 já, todos iguais, e o pai estava ontem aqui na minha porta, olhava para mim, tipo me dizendo, cuida bem dos meus filhos que eles vão nascer aí dentro do teu apartamento, e tá aqui ó, nasceu esse bebe, e como é importante a gente ficar vigiando e cuidando, eu, eles nasceram ó, olha a mamãe do ali ó, ai que coisa mais linda, e bebe mamãe do bebe, e bebe mamãe, ela fica toda boba, ela quer me mostrar, então dois deles estavam aqui ó, dois gatinhos estavam aqui ó, congelados já, aí eu me acordei agora há pouco, há sete e pouco, de novo né, porque eu estou desde as 5 horas acordado, que eu me acordei com, porque ela estava dormindo comigo na cama né, aí de repente eu senti que eu estou, minhas pernas ficaram tudo molhadas, eu, ai meu Deus, nasceu, quer ver? Porque ela tem a areia dela aqui né, ela não iria fazer pipi em cima de mim, e, aí quando eu senti minhas pernas tudo molhadas, eu, ih, nasceu um aqui na cama, quer ver? Dito e feito, levantei correndo, estava nascendo placenta, eu peguei o gatinho com placenta e tudo, peguei um lençol, fiz um canto aqui pra ela, e eles nascem cegos né, eles nascem cegos, e eles também nascem sem os movimentos peristálticos dos intestinos, não sei se vocês sabem, os mamíferos, nós inclusive, nós só defecamos né, a gente só consegue fazer cocô, porque o nosso intestino, ele tem rodelas de músculos, que a gente chama de músculos peristálticos, e eles fazem esse movimento aqui, quando a gente quer defecar, empurrando as fezes em direção ao reto. Só que o gatinho, quando ele nasce, ele nasce sem essa musculatura, sem essa, 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 é da categoria da, 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 dos músculos de fibras lisa né, que trabalham independentemente da nossa vontade, não é que nem o pulmão que tu consegue inspirar e expirar e controla, não, os músculos peristálticos dos intestinos, quando tem fezes, o cérebro manda fazer esse movimento assim, vai empurrando aqueles metros de intestino até tu conseguir defecar. E o gatinho, ele nasce sem essa musculatura, por isso a mamãe, a mamãe gato, ela precisa estar sempre lambendo a barriguinha, para que o filhote possa fazer cocô e pipi. Não sei se vocês sabiam disso. Enfim, essa aqui acho que deve ser o décimo, décimo primeiro parto que eu faço. Quer dizer, esse aqui não houve problema nenhum, porque ela é uma gata de rua, e os filhotes, tudo filhote de gato de rua também, então eles nasceram fortes assim, ó. Gente, muito forte, tá procurando teta, meu Deus, o vovô ajuda, o vovô ajuda. Aqui, pode ser, tá, tem tetinha aqui, pode ser? Ai, tetinha, vai, vai, nessa tetinha, vai. Ai, que gotoso, as tetinhas da mamãe. Ai, que muito gotoso, ó, é tudo listadinho esse bebê. Será que vai nascer mais, gente? Tomara que pare por aí, né, filha? Quatro que já tá bom. Olha o trabalho que eu vou ter na minha vida aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o vovô coruja. Esse bebê aqui, esse bebê. Ai, bebezinho. Mas ela comeu a placenta de todos os quatro. Isso é muito bom, isso quer dizer que ela vai ter bastante energia. É, e bastante vitamina no leite, né? Por isso que ela tem que comer a placenta. É, gente, cuida, cuida. Tá toda orgulhosa dos bebezinhos. Toda orgulhosa. E aqueles dois bebezinhos que nasceram congelados, que estavam congelados porque eles estavam aqui e ela não notou, já esquentaram o corpinho deles. Já estão prontos pra viver a vida deles. Vamos viver, gente. Vamos viver. Viva a vida. Vida é um grito de gol. Uma estrada, um caminho. Vida é mentira ou verdade. Ninguém sabe o que a vida é. A vida é a razão. A vida é a razão de tudo, viu, gente? A vida. Não importa nada. Nada. A não ser a vida. A vida é tudo. E a maldade e o ódio só tira a vida. Então, não odeie. Não brigue com ninguém. Procura fazer o melhor por ti, por todos que estiverem à tua volta. Principalmente pelos animaizinhos. Porque isso volta pra ti. Volta pra gente. Todo o bem que a gente faz. Pois essa é a lei de Deus. Pois essa é a lei de Deus. Pois essa é a lei de Deus.